Cameras up, 5, 4, 3, 2, 1, and totality, totality everyone. Acompanhe comigo os melhores momentos do eclipse solar no dia de hoje, que foi para mim o melhor de todos. Em vários aspectos, esse eclipse solar me chamou muita atenção, porque ele ficou mais tempo eclipsado, ou seja, ficou mais tempo escuro do que o normal. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, que nos outros eclipses, a lua cobre o sol e deixa aquela borda vermelha ao redor do sol, formando ali um círculo e dando até o nome de um círculo, um anel de fogo. Este não, este eclipse realmente cobriu todo o sol, não ficou nada, não ficou com aquele anel. Ele simplesmente apagou o sol, tomou o sol por completo, ao ponto de escurecer, como vocês estão vendo as imagens aí, ao ponto de escurecer a cidade totalmente. Todo mundo ali naquele momento ficou no escuro. Realmente foi um eclipse espetacular que vai ficar na história. Inclusive, esse eclipse realmente é bíblico, porque é um grande sinal no sol aconteceu no dia de hoje. Eu peço que você deixe nos comentários o que vocês acham de tudo isso que aconteceu, se vocês acompanharam por completo. Eu estou fazendo um resumo aqui e trazendo essas imagens para vocês, porque realmente foi algo surpreendente, tá bom? Fica com o vídeo, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos também, se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito, o que postamos os vídeos aqui todos os dias. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. You can see a little bit of hint on the side as it's go as it's shining through. Well, they are duck down. Jessica, here we go another view of a little bit, another little view right here as it's starting to peek out around. So we're just starting to peek out just around right there. Agora. Yep. Well, totality is complete. Well, that was a fun experience to watch and hope like everybody else around here hoping for a view. That was a unique experience. And suddenly... The right of it is Venus. Oh, and I see some of those pink protuberances we've been talking about all day. Wow! Muito bom! E, ao mesmo tempo, você vê luz. Mas, no topo, onde nós estamos... Exatamente. 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 Indianapolis describeda isso também. Nós temos a totalidade aqui, por 3 minutos e 50 segundos. Isso é uma quantidade de tempo. Eu acho que em 2017, eu acho que tinha apenas 2 minutos. E por isso? Por isso que é um pouco, por isso? Sim, porque a luz é um pouco mais longe, um pouco mais. Por isso que é um pouco mais forte. Então, quando é um pouco mais, é um pouco mais em cima, mas quando é um pouco mais, é um pouco mais grande. Então, nós temos mais tempo. Olha a sua prominência. Você pode ver isso no bottom. Na parte, é só um pouco. É muito bem. É um pouco mais pink. Isso é incrível que você possa ver isso aqui. Sim. Sim. Just como a poder do nosso Sun. Eu estou realmente amados agora. E aí? 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 E aí?